Não tem o projeto tá selado, em que a comunidade chega com... Ei, seu prefeito, poxa, põe um asfalto, faz uma drenagem na nossa rua, poxa, tá toda feia e tal, aí não pode deixar então. Aí lá vem, colocaram uma placa imensa ali na Mauriti, né, falando da drenagem, da passagem Pio 10, aqui em toda Pio 10. Aí jogaram o asfalto lá pra cima, fizeram a raspagem por aqui, deixaram os tubos lá na esquina. Aí digo sim, cadê a obra de drenagem? Olha, não, a gente só vai colocar asfalto agora. Que colocar só asfalto não, a gente quer a drenagem. Não foi liberada a verba pra fazer a drenagem? Então, e aí, então, cadê a obra? Eu não quero virar cocodilho, porque eu já tô com 72 anos e eu não vejo nada aqui nessa rua, mas daqui a pouco eu completo 80, 90, vou virar cocodilho e tartaruga. Não vê nada. Aqui enche, né, quando chove muito? A minha casa, aí dentro, a mesa, a geladeira vive em duas cadeiras. Tudo pendurado? Tudo pendurado. Ah, por causa da água? É, se você quiser entrar, eu posso... Mas, gente! E aí não apareceram mais os operários? Não. Não apareceram ninguém e a gente tá por isso. Tá, a mercê de quê? A gente fizemos muitas reuniões aqui e nada. Reuniões do Tasselado, reunião... Muita gente, os moradores, não é só esses moradores daqui que tá querendo, os outros de lá também. Qual o trecho que jogaram asfalto só pra ali, né? Passando ali a Angostura? A Angostura e a Lomas. Tem asfalto? Tem asfalto, aqui não tem. Nem fizeram nem a drenagem? Nem a drenagem aqui, a gente tá esperando isso. Mas aí ficaram os tubos ali... Ficaram os tubos ali, ali ficou. Mano, mas não tá lá na placa, não? Dinheiro, a verba de não sei quantos milhões? Sabe Deus. Ê, rapaz! Ah, isso eu não sei. Eu sei que não tem obra aqui. Pois é, a gente tá... Chamou pra gente ver porque já faz dois meses, tá a assinatura lá em maio. A maio desse ano? Desse ano e da... E desde 2021 vocês vêm conversando, é documento pra lá? Muitas reuniões, muitas reuniões e nada. O pessoal do Tá Selado também. Ah, e quando conseguiu, né? Quando conseguiu, a gente ficava até alegre quando chegou os tubos ali agora. Onde tá o dinheiro? Gato comeu, gato comeu. E ninguém viu. Gato sumiu, gato sumiu. Gato sumiu. Não, não, não! Gato, rapaz!